Música Foi aprovado nesta tarde o projeto de lei que altera o plano diretor do município, em especial nas áreas da construção. Projeto de autoria do vereador Eduardo Azevedo. Eduardo, quais são essas mudanças no plano diretor que foram feitas? Deixar bem claro para quem não entende, antes em Divinópolis, para você fazer uma construção, você precisava de uma área mínima de 150 metros quadrados. Com isso, pessoas que possuem lotes com metragem inferior a 300 metros quadrados, não conseguiam construir duas casas dentro do mesmo lote. O que nós fizemos? Nós tentamos adequar o plano diretor à lei federal 6.766, que prevê uma fração mínima de 125 metros quadrados. Tentamos de primeira 125, não passou. E agora com 135 foi aprovado pela Câmara. Com isso agora, as construções dentro de Divinópolis vão ter uma fração mínima de 135 metros quadrados para poderem ser realizadas. De fato, o que isso vai impactar na vida das pessoas que têm lote, por exemplo, que conseguem construir com 135 metros? Impacto social, primeiro ponto. Vamos supor, o pai de família tem um lote de 280 metros quadrados, quer fazer duas casas, a casa para o filho A e para o filho B. Porque antes ele não podia, agora ele pode. Com 135 metros quadrados, se o lote dele possuir metragem de até 270 metros, ele consegue fazer duas edificações. Impacto econômico, isso vai fomentar a economia, vai gerar mais emprego, mais renda. Por quê? Porque vai acelerar, vão ser feitas novas obras. Uma vez lembrando que são em torno de quase 5 mil lotes que possuem essa metragem dentro da cidade. A intenção desse projeto, então, é dar possibilidade, ajudar as pessoas principalmente mais carentes? Com certeza, porque ao invés da pessoa comprar outro lote, ela pode fazer duas casas dentro do mesmo lote agora. Parabéns pelo projeto, vereador. Obrigado. E agora esse projeto vai para a sanção do prefeito Gleidson Azevedo. TV Câmara, a imagem da cidadania. TV Câmara, a imagem da cidadania.